E aí pessoal, aqui quem fala que é o Mistério Trazendo aqui uma live aqui pra vocês pessoal Acabei fazendo uma compra muito boa Que vai ser um investimento pra mim no futuro Que eu posso dar pra trabalho Jogos também, diversas outras coisas, edição Coisa que pode ser muito útil Vocês viram agora Acabei de comprar um produto da Pichal Farei um unboxing aqui com vocês E vou me dizer pra vocês se vale a pena Se é bom, se é show de bola Eu vou dar meu depoimento, ok? Do frete eu vou dizer pra vocês Que demorou, eles passaram um pouco do limite Foi na verdade dois dias Mas eu tolero porque Final de semana eu acho que parece que não consta, né? Mas no final entregaram direitinho a caixa Com o embalagem seguro Os caras me avisando quando ia chegar Então, frete ok E a entrega segurança tá ok também Agora vamos ver se é de boa Fator 1, frete Ok Aqui pessoal Ó Tem um negócio aqui Tem um negócio Meu Deus Uma placona, meu amigo Que isso? Pera aí Placona, meu amigo Ó Azul Prime Com um gigabyte, né? 1660 Parece que já tá tudo montado, né? Porque as caixas estão vazias Eles mesmo já montam E garanto é a caixa para nós Minha placa que eu pedi foi a Prime Eu filmarei de novo Ok pessoal? Vou dar uma cortada Pessoal, como o meu processador é da AMD Eles dão é uma Como um computador veículo na lá da AMD Eles dão uma Máscara de brinde para vocês Show de bola, né? Só um recado aqui Então pessoal É Colocando aqui O PC da Pichal Aqui Já tá montado Já tá tudo completo Está acelerado as vezes Olha que belezura Ai pai para Que PC bonito Com duas ventoinhas Na cor vermelha Lão Ligando aí o monitor Fita LED à vontade Pode trocar de cor Opa E o mouse também Mas não tô mostrando Nesse dado por menos Vocês podem até ver Que muda a cor Que bonito demais Tá show de bola Vocês tem o perfil da Pichal Mas você pode trocar Eu vou até trocar agora Mas enquanto isso Quero que vocês vejam o poder O cooler Como é show de bola E agora Olha a imagem de quando Fica no modo escuro Tá show de bola Dá pra ver até no meu teto Essa foi o meu unboxing E terá futuros projetos Tá? Vejo vocês aí Pessoal Nota 100